Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Desafio 2X. A gente está na semana do genocídio das objeções. E existem 22 objeções clássicas e existem algumas que são muito, muito, muito comuns. Eu já falei de uma que é isso não dá certo, a outra é isso não dá certo para mim, e agora eu vou falar de uma outra que é muito comum também. Não tenho dinheiro, ou então não tenho tempo. É muito comum isso. Como é que você mata essa objeção? A objeção do não tenho dinheiro, é uma objeção muito importante. Primeiro, se realmente o público com o qual você está falando não tem dinheiro mesmo, quem errou foi você. Você errou no público. Como é que você vai tentar vender para alguém que não tem mesmo? Não tem como? A pessoa não tem dinheiro para comprar de você, como que você vai vender para essa pessoa? Não tem como. Ou seja, você errou no público. Mas existe uma possibilidade de você não ter errado no público, logo o seu público tem dinheiro, só que você não está sabendo vender para ele. Por que as pessoas não compram quando elas têm dinheiro? Porque o teu produto ou serviço não está na ordem de prioridade delas. Por exemplo, eu tenho aqui 10 mil reais no meu bolso e eu vejo um MacBook. O MacBook custa 5 mil reais. Eu olho e falo, caramba, 5 mil reais. Eu acho que eu não vou comprar. Eu tenho os 10 mil reais aqui, então eu conseguiria comprar até 2. Mas eu quero fazer uma viagem no final do ano. Eu estou juntando, eu quero ir para a Europa. E vai custar mais ou menos uns 30 mil reais. Então, eu e a minha esposa. Então, eu vou guardar esse dinheiro, não vou comprar agora não. Quer dizer, ele tem o dinheiro, só que a ordem de prioridade dele não está, o notebook não está acima da viagem. O que você tem que fazer? Você tem que inverter essa ordem de prioridade. Então, se ele quer comprar a viagem e por isso que ele não compra o notebook, você tem que mostrar para ele que o notebook vai fazer com que ele ganhe dinheiro para pagar a viagem. Inclusive, uma viagem muito melhor. Você inverteu a ordem de prioridade dele. Essa é uma das maneiras. A segunda maneira é você usar o seguinte argumento. Não é a respeito do custo de comprar. Vamos falar do método 8P's. A imersão 8P's, por exemplo. O treinamento que eu dou. Três dias. Muita gente fala, ah, Conrado, mas não sei, eu não tenho dinheiro. Eu sei que ele tem dinheiro, mas ele não está vendo o valor que tem. E aí, eu geralmente falo o seguinte. Tá, vamos falar o seguinte. Você está perguntando quanto que custa, está falando as contas do hotel, da passagem. Mas essa não é a pergunta certa. A pergunta certa não é quanto custa. Quanto custa ir na imersão? Não. A pergunta certa é quanto custa não ir na imersão? Esse custo é altíssimo. E por que é alto? Porque você vai continuar com a sua empresa na mesma situação. Você vai continuar patinando na sua empresa. Você vai continuar lutando para pagar as contas no final do mês. Você vai continuar não sabendo como vender. Você vai continuar tendo que dar desconto para vender. Esse custo é muito grande. Imagina esse custo ao longo de um ano. O custo de sempre ter que dar desconto. O custo de nunca saber qual cliente conseguir comprar de você. O custo de não saber qual produto oferecer. O custo de não saber como oferecer esse produto. Esse custo é gigante. Esse é o custo de não ir na imersão. Esse custo é muito grande. Então, a maneira como você mata a objeção do não tenho tempo, não tenho dinheiro, é a mesma. É muito parecido. O custo de não ir também tem o tempo. Não é o tempo que você vai gastar. É o tempo que você vai gastar depois, se você não for. Porque você vai gastar muito mais tempo. Você vai aprender a economizar o seu tempo quando você vai na imersão. Quando você compra o produto, quando você compra o iMac, etc. Então, qual é o custo de não ir na imersão? É assim que você mata essa objeção também. Então, aqui embaixo, escreve qual é o custo de não comprar o seu produto ou serviço. Que custo é esse? Para você praticar e para você treinar a sua equipe para falar isso. Então, escreve aqui embaixo qual o custo de não comprar o seu produto ou serviço. Até a nossa próxima aula.